Olá amores, voltei e com o pedido que eu fiz é sexta-feira quase meia-noite da Avon, a campanha do ciclo 3, 2024. E vamos começar com essa sacola PP que estava no Outlet por um trecinho Mara, 2,27. Aproveitei a oportunidade. O pedido eu fiz sexta-feira, gente, quase meia-noite. E hoje, segunda-feira de carnaval, 10 horas da manhã, recebi. Bom, né? Parabéns, dona Avon. Esse é o PIV, o brinde do PIV e da campanha, tá? Que depois eu vou mostrar, com certeza. Que mais? Essa aqui é a esponja de maquiagem. Essa aqui é o pedido meu. Vamos ver se é boa. Porque o preço estava excelente. Se for bom, vou até comprar mais. Que mais? Ah, sim. É o Renew Lift Firmeza, para a área dos olhos, que está com preço excelente nesse ciclo. Eu vendi dois, o terceiro e o quarto. Agora, eu estou achando que a validade, novembro de 20, 26. Gente, acho que está muito perto, viu? Eu pedi só quatro, porque esses quatro foram vendidos. Mas eu vou fazer um novo pedido para ter meu estoque, porque o preço está para lá de excelente. Maravilhoso. Ah, também. Esse aqui é o Renew Solar Facial. Também está uma promo excelente para nós. Pegando três, né? Dois são vendidos e um está para a pronta inteira. O que mais? Ah, sim. No Outlet estava esse lápis para contorno da boca e olhos. Tinha todos, né? Mas para podermos pegar, só tinha esse, o Pink Dopamina. Gente, estava no Outlet, está por cinco reais e alguma coisa. Óbvio, para nós que somos consultoras, tá? Depois eu mostro também. E uma cliente linda que eu tenho, chique, me pediu esse Far Away Bionte e também o Bionte de Moon. Adoro ela. Pois é, amores. E também tem vendidinho esse Power Stay batom uva rosada. E é isso aí, meu pedido e as revistinhas da Avon Ciclo 5 É cinco? Tá tão difícil de chegar. Acho que é cinco, não é três? É cinco. Cinco da Natura Moda e Casa Agora, abrindo o nosso brinde do PIVI para vocês verem Dona Avon faz pequenininho mais gracioso do Mickey é menorzinho é, gente é uma gracinha tá? bonitinho vamos ver Gostei Gostei O que mais? Minha esponjinha para passar base que nesse ciclo está com preço excelente muito bom faz tempo que eu queria Dona Avon mas um preço mais razoável, né? Vamos combinar essa lábisa que eu tinha curiosidade de experimentar para ver então tem uma campanha aqui na campanha atual 3, né? no ciclo 3 tá? mas estava no Outlet talvez você ainda tenha por um preço excelente bem mais barato só que só consegui pegar esse opa desculpa uma mãozinha só mas é super macio super agradável de passear de passar tá? super aprovado esse é o Pink Dopamina esse primeiro adorei Dona Avon pois é amores esse foi o meu pedido agora campanha digo ciclo onde eu aprendo 3 de 2024 e pra você que ficou comigo até agora o meu muitíssimo obrigada até a próxima e beijos da Carmel e o 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 Obrigado.